e vem comigo para você anotar a receita desse bolo simples com frutas secas você vai amar em uma tigela eu adiciono duas colheres de margarina eu vou adicionar também uma xícara e meia de açúcar mascavo se substitua pelo açúcar branco se você preferir coloco também três ovos e vou bater por uns três minutos até a nossa mistura ficar bem homogênea tudo bem misturado agora é a vez de colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas mexo mais um pouco vou usar nessa receita duas xícaras de farinha de trigo vou adicionar essa farinha aos poucos adiciono um pouco da farinha vamos misturar aí muito bem sem bater a nossa massa assim que agregar toda a farinha vamos adicionar um pouco mais de farinha e continuo misturando aí muito bem a cada adição de farinha esse bolo é bem fácil de fazer mas o sabor é incrível se você tiver o açúcar mascavo prefira colocar o açúcar mascavo que ele dá um sabor muito especial a esse bolo pessoal a massa tá ficando um pouco pesada mas já tá tudo bem misturado é hora da gente colocar 100 ml de leite uma colher de fermento em pó vamos mexer muito bem essa mistura coloco o leite com fermento na massa e misture devagar e veja como fica a massa eu tenho aqui uma forma untada com óleo e enfarinhada vou colocar um tanto da minha massa um pouco menos da metade eu tenho aqui 100 gramas de blueberry que eu passei pela farinha de trigo vocês podem estar usando a passas que também vai dar certo eu tô usando blueberry porque é o que eu tinha em casa coloco um pouquinho mais da massa e coloco um pouco mais das minhas frutinhas eu faço isso pra que toda essa fruta não vá pro fundo da forma eu coloco o restante da massa e finalizo com o restante das frutas levo ao forno a 180 graus por 40 minutos e vejam só o resultado desse bolo gente um aroma maravilhoso e a massa fica super úmida e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou deixe seu like e se não for inscrito se inscreva e venha fazer parte aqui da nossa comunidade do youtube e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí